Música Eles representam mais da metade da população do nosso planeta. Só as formigas equivalem a 15% de todo o peso dos seres vivos na Terra. Seres tão pequenos que tem uma importância gigantesca para o nosso planeta. Bem-vindos ao Planeta Inseto! Música Chegamos! E aí, vocês querem saber aonde é o Planeta Inseto? Aí ó, é logo ali! Música Hoje tá uma galera, tá todas as crianças hoje, ó. Beija, meu cupinho! Música 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 Ah, eu lembro que eu te falei que eu gosto desses postezinhos nesse estilo aqui. Música A lagarta, acho que era pra estar aqui, né? Mas ela andou, ó, acho que veio pra cá. Música 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 Se vocês não sabem, os insetos equivalem a mais da metade da população mundial. Música Não é isso? Música Música Sinistro! Isso quer dizer que essas coisinhas aqui, ó, tem de monte! Música Música Você nunca teve uma bernie? Ah, tem que ter, então. Um dia. Música Eu não! Eu não sabia que agora que era mentira, irmão. Por quê? Música Você não sabia? Eu já falei pra ela menina que estivesse aqui, ó. Música Nossa, olha que vibe! Música Saúva, cabeça de vidro. Música Música Nossa, que legal, gente! Música Música Ó, está em manutenção, mas apertando aqui você conseguia ouvir o som deles, né? Caraca! Ah, que legal! Nossa, que vibe! Música Abelhona! Abelhona? Vamos ver abelhona aqui! Nossa, que grandzona! É grande mesmo, hein? É um abelhão, uma abelha... Abelhona! Quem que é essa daí, Júlia? Manda! Manda! A abelha está lá no chão, não está morrendo ela lá. É desenho só, Júlia? Vai lá! Você vê, tem uma abelhinha que só. Não está com medo. Ai, Júlia, só você. Olha, você sabia que a abelha da orquídea tem a língua maior que o corpo? Eita! Ih, parece um monte de gente que eu conheço. Tem agora o seu... Aí, ó, abelha de orquídea. Conheço um monte de abelha de orquídea, viu? Eu conheço. Ah, eu só falava muito. Um monte. Um monte. Gostou? Adorei. Vocês acham que um milhão de espécies de insetos é muito? Então, segundo os dados, não é não. Existem entre 5 e 10 milhões de espécies que nem catalogadas ainda foram. Então... Está explicado o porquê do planeta inseto, né? Lembra que foi nisso daqui que no filme do Quartos dos Dinossauros eles acharam mosquito com DNA, né? Babuleta. Babuletinha. Ah, o seu rio em japonês de novo. Olha o bicho da sede. Cadê? Mas estão vivos? Está, está vivo aí, ó. Não, mas esse daí é um bicho da sede ou não é? Não sei. Você que falou? Não, aquele aqui está falando que é um bicho da sede. Não, você vem ver esse daqui. Você bebe. Deixa eu ver. Uh, você tem que me dar uma gastura. Olha, se eu vier um besouro desse eu emparto. Ah, esse daqui é bom para pescar, ó. Se eu vier um besouro desse eu emparto. Ah, esse daqui é bom, não interessa. Está ligado, né? Olha, se eu vejo um bicho desse aqui... Aqui, ó. Olha, esse daqui é mais pequenininho. Como um helicorde? Ah, não. Ah, esse daqui, ó. Ah, não. É pequeno? Não, eu acho que não é esse. Porque ele é de tamanho... Caraca, que louco. E muito pequeno para você... Lunada Flamada. E esse é o do... Não, ele é muito pequeno para o meu irmão e muito pequeno para poder ir para a nossa casa. Ah, mas sinistro, hein? Sim. Então, como é que é o filhote do besouro? Como é que é o filhote do besouro? Nossa, olha esse aqui. É louco, né? É louco, né? Ah, vai, Karina. Não, eu filmo. Não, eu filmo. O cinegrafista tem que passar a mão, senão recorre o celular. Que cheio. Echê, Marinho. E aí, igualzinho a Alana. É, parece que passa a mãozinha. Lembra mesmo. Caiu o dedo? Não. Vai cair. Três dias úteis. Vai tirar foto, tem que passar a mão, tá? Saindo de fininha, antes que tenha que pegar. A Karina fugiu. Arregou. Arregou. É legal que aqui no Instituto Biológico a gente tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho do ciclo da vida. Da vida deles. E a importância que eles têm para o nosso planeta. Sério. Talvez não existisse vida sem os insetos. Então, é muito legal não só vir conhecer, mas se conscientizar da importância deles. É, talvez eles sejam mais importantes para o planeta do que a gente. Como que a gente sabe quando é um inseto? Você sabe? Não. Não sabe? O inseto, para a gente saber se é um inseto mesmo, ele tem algumas coisinhas, algumas regrinhas para saber. Que são elas quais? Mas, o inseto, ele tem um par de antena, três pares de patas e o corpo dele é dividido em três partes. Cabeça, tórax e abdômen. Certo? Então, agora você já sabe o que é inseto. Então, não fica chamando todo mundo de inseto, certo? A palavra inseto é derivada do latim e significa animal segmentado. Ou seja, dividido em segmentos ou anéis. Ah, e uma coisa, se vocês não sabem, a formiga equivale a 15% do peso total dos seres vivos na Terra. Que loucura! Não parece tão pequenininho, mas se juntando todas pesa tanto, né? Caraca, que louco! Quem vai torcer para baratinha, um e dois, são as meninas que estão desse lado aqui. Quem vai torcer para baratinha, quatro e cinco, são os meninos. E quem vai torcer para baratinha, três, é da professora, que também visitou o museu. E do público visitante, tá, pessoal? Agora, quem ganhar tem o prêmio surpresa do museu, tá bom? E vocês vão poder fazer o barulho, tá? Ah, essa baratinha não gosta de duas coisas, luz e barulho. Então, o barulho que eu pedi para vocês guardar é para usar agora, tá? Para poder incentivar a baratinha entrar o mais rápido possível no cunho. Mas isso só quando eu soltar as baratinhas, tá? Um, dois, três e já! Ah, não, a minha tá perdendo aqui, não. Ah, eu sabia! Alô, 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 alô. A três! Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Não resistiu, né? Não tem nome, nenhum deles. É porque o nome dá um apego, pode passar a mão antes. E aí como depois eles se misturam, porque a gente faz rodízio de todos os bichos, pra causar o menos estresse possível. Então a gente tem uma criação com vários de todos que tem aqui e eles são trocados. Então eles acabam se misturando. Então não tem como ter um nome, né, em específico também porque eles são de apego. Porque são bichos que vivem menos, vivem pouco. E aí pode ter um apego que não é legal. Aqui dá um macho? Isso, eu vou pegar ele na mão pra mostrar. Eles não andam, tipo, na gente assim eles não andam. Então, quando a gente coloca recente aqui, ele fica um pouco mais agitado. Aí ele vai andando, mas depois não, depois ele fica quieto. O William pegando o bicho e tal. E também depende muito do bicho que tem bicho que tem. E não parece que tem um monte de espinhos em mim. Parece, mas não são espinhos, de verdade. Pode passar a mão, você vai sentir que não. Tipo, aí galerinha, se vocês souberem quantos insetos tem no planeta, não precisa deixar o like. Certo? Certo. Mas, se vocês não souberem, vocês vão correr agora, se inscrever no canal, dar aquele like nervoso, compartilhar. E é isso aí, que aí vai ajudar a gente. Né? Então, bora se inscrever e curtir, pro YouTube entender que vocês gostam, e entregar pra uma galera bem longe. Certo? Certo. Então é isso aí. Vem conhecer, que aqui é incrível. Momento de informação, hein, galera? Vocês gostaram? Vocês querem vir? Eu recomendo. Ainda mais com criança, que mano, a Corrida das Baratas é incrível. Mas vamos lá. Informações úteis. Quais os dias? Qual o horário? Paga, não paga? Como é que funciona? A entrada é gratuita, é de terça a domingo, das nove às dezesseis horas, mas pode permanecer até às dezessete horas. Fica aqui pertinho do Parque Ibirapuera, na Avenida Doutor Dante Pazanese. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o endereço certinho. E outra coisa, hein? Ah, eu não vou não. Lá pra aqueles lados lá é muito ruim de estacionar, não tem como, não dá não. É assim que funciona, cara? Não, estacionamento é gratuito. A entrada é gratuita. Aonde você já se viu isso? Não tem como não vir. Pelo amor de Deus, né? Então corre pra cá. Traz a criançada, traz os véio. Vocês vão pegar barata gigante na mão, vão ver um monte de babuleta, né? Vão pegar larva, bicho pau. Não tem desculpa. Bicho pau. Tem também o bicho pau. É verdade, vocês viram, né? O William pegou o bicho pau. Eu fazendo sempre o trabalho sujo, né? Mas é isso, vem pra cá. Não tem desculpa. De graça, estacionamento gratuito. Vários dias, final de semana. Então é isso aí. Uma dica super show de bola daqui de São Paulo. Então, venham, venham. Venham conhecer e perceber o quão pequenos somos perto da grandeza e da importância dos insetos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!